Mega Curioso apresenta Curiosidades Malucas ao Redor do Mundo Esse mundão que a gente vive esconde um monte de maluquices que a gente nem tem ideia Tá, a gente tem um pouco de ideia sim Pegue sua mala de viagens e vamos dar uma volta ao mundo Em Nova York, nos Estados Unidos, é proibido vender uma casa mal-assombrada sem avisar ao comprador E você gosta de tomar sorvete? Bom, no Japão você vai ter essas opções Sorvete de cobra, sorvete de língua de boi, sorvete de cacto e até sorvete de miojo Em Roma, na Fontana de Treve, os turistas jogam moedas enquanto fazem um desejo Então a prefeitura recolhe as moedas da fonte usando um aspirador E é recolhido mais de um milhão de euros da fonte por ano A maioria dos sanitários em Hong Kong utilizam água do mar nas descargas Pra que a água doce seja preservada ao máximo Na Austrália, as notas de dinheiro são feitas de plástico E se você rasgar uma nota de 10 dólares australianos, por exemplo, cada parte da nota vai valer 5 dólares E na Samoa, um país da Oceania, um marido não pode esquecer o dia do aniversário de sua esposa Se ele esquecer, é obrigado a pagar uma multa pelo crime Ufa, que viagem maluca! Sabe de mais alguma loucura? Conta pra gente aqui nos comentários, sem se esquecer do joinha, hein? Até a próxima animação!